Para recepcionar o público, um coquetel e música ao vivo com o grupo Meu Chapéu Virou Pandeiro. O repertório era uma homenagem ao rei do baião, Luiz Gonzaga. A noite foi marcada pela cultura nordestina. A proposta da 11ª edição do Festival de Inverno é levar ao público os 100 anos da cultura brasileira, com homenagens aos artistas que marcaram história. Inspirando a cultura é um passeio pela linha do tempo, 1912 a 2012. E várias homenagens a ícones da cultura brasileira, Elivelto Martins, Adonirã Barbosa, Nelson Rodrigues, Luiz Gonzaga, entre outros. A exposição Jorge Amado em Caricaturas impressionou aos amantes da literatura. Ao todo, 15 figuras de vários pintores faziam alusão a Jorge. Nas paredes da sala, algumas das principais obras do autor, como trechos de Quincas Berro d'Água e Dona Flor e Seus Dois Maridos. A decoração remetia à terra natal do escritor nordestino. Essa parede escura foi reservada para as homenagens do público ao artista. O Festival de Inverno do Sesc Rio é muito bem-vindo, porque ele consegue atingir a todos os gostos, todos os estilos musicais, sempre tentando valorizar de forma muito marcante, expoentes da cultura brasileira. O festival volta a acontecer simultaneamente nas três cidades da região serrana, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Eventos itinerantes acontecerão em diversos pontos da cidade. Acontecerá em Rio Grandina, na Praça de Merval Barbosa, acontecerá em Lumiar e teremos espetáculos de rua, teremos dança também na Praça de Atulio Vargas e na Praça de Merval também. Estão programadas mais de 200 atrações, entre palestras, exposições, encontros literários, música, dança e exibição de filmes. Os espetáculos com bilheteria cobrada terão preços populares que variam de 4 a 16 reais. Porém, a maioria dos eventos tem entrada gratuita. 70% da programação é gratuita e este ano nós temos um diferencial, que é o programa de comprometimento de gratuidade, onde pessoas, famílias com renda de até 3 salários mínimos estarão isentas do pagamento de ingressos. Nós esperamos nas três cidades, de 6 a 29 de julho, de quarta a domingo, semanalmente, são 18 dias de espetáculos e oficinas, um público estimado nas três cidades de 60 mil pessoas. É importante que um percentual da programação tem preços populares dos ingressos e outro percentual, que é muito mais significativo, chega a 80% da programação, é gratuita e em espaços de fácil acesso, com mobilidade e etc. Então, acho que isso é desenvolver uma política cultural.